A polícia militar registrou na noite deste domingo, por volta das 20h50, uma tentativa de assalto ao estabelecimento Casa do Lanche, localizada na rua Dom Pedro II, no bairro Liberdade, Estância Turística de Ouro Preto do Oeste. De acordo com o proprietário da lanchonete, dois homens chegaram em uma motocicleta Honda Bros de cor preta, sendo que o garupa desceu e adentrou o estabelecimento, foi até o caixa e de arma em punho anunciou o roubo. O criminoso, ainda com a arma em punho, correu em direção ao empresário, que para se salvaguardar, empreendeu fuga. Governo de Rondônia entrega primeiro equipamento de tomografia ocular na região norte. O aparelho de tomografia de coerência óptica, OCT, foi adquirido com recursos próprios do governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, no valor de R$ 558.339,00, e foi entregue ao setor de oftalmologia da Policlínica Oswaldo Cruz, pelo governador Marcos Rocha e o secretário de Estado de Saúde, Fernando Máximo. O gás da cozinha residencial teve aumento de 5% nas distribuidoras e o GLP industrial e comercial 3%, desde terça-feira. O anúncio foi feito pelo Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquifeito, de Petróleo. Em nota, a imprensa é confirmando pela Petrobras. Os aumentos são médias, pois o valor terá variação, para maior ou menor, dependendo da área da distribuição nacional, segundo o Sindicais. O preço para o consumidor final poderá ser diferente, pois as distribuidoras acrescem ao percentual de aumento os custos, como mão de obra, logística, impostos e margem de lucro. Duas garotas que, durante toda a tarde de segunda-feira, dia 21, tiveram suas fotos publicadas nas redes sociais, dando conta de que sofreram um sequestro e que o sequestrador estaria exigindo um valor não informado para o resgate, foram localizadas. Após a grande repercussão do caso, Jane da Silva de Oliveira e Alcione Gagliani, ambas de 20 anos, foram encontradas por volta das 21 e 30 minutos da noite. Segundo elas, na noite de domingo, enquanto caminhavam pela rua próxima à sua residência, um veículo teria parado e o condutor, com uma arma apontada, ordenou que elas entrassem no veículo. Temendo por suas vidas, entraram no veículo e foram levadas para um local desconhecido, onde foram trancadas em um quarto e não podiam sair nem para fazer necessidades fisiológicas. Já na noite desta segunda-feira, após o caso ganhar grande repercussão nas redes sociais, as garotas foram colocadas novamente no veículo e deixadas na RO-135. As garotas estavam molhadas e sujas devido à chuva que caía no momento. Ao serem perguntadas sobre a foto onde elas apareciam amordaçadas e sobre a mira de uma arma, ela confirmou que a foto é verdadeira. Agora, cabe à polícia esclarecer o caso e a veracidade das informações. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.